Olá amigos da Rede Super, o meu nome é Ricardo Capúcio e é um prazer nós estarmos aqui de volta com mais um programa É Direito Nosso. Capúcio, eu sou estagiária de engenharia e eu gostaria de saber se com a nova lei de estágio eu tenho direito a férias, décimo terceiro salário e outros benefícios trabalhistas. Bom amiga, antes de mais nada, eu queria te agradecer muito pela sua pergunta, obrigado pela sua pergunta, tenho certeza que ela é de muito valia para muitas pessoas que estão nos assistindo. Bom, com a nova lei de estágio, os estudantes têm direito a receber uma bolsa estágio, que ela não é vinculada ao salário mínimo, bem como a demais auxílios, por exemplo, como o vale e transporte. Além disso, o estagiário tem sim direito a férias remuneradas de 30 dias, preferencialmente durante o recesso escolar, após o período de um ano de estágio. É importante lembrar que o estágio não é emprego, ele não tem as mesmas características do emprego, o objetivo dele é aprender uma profissão. Então, não tem um estudante, infelizmente, direito aos demais benefícios trabalhistas, como por exemplo, o acréscimo de um terço constitucional, férias, enfim, você não tem esses direitos como estagiário. Tem direito a férias, tem direito a cumprir o seu horário de estágio de seis horas, tem direito de tirar as suas férias preferencialmente dentro do seu período de férias escolares. Mas é bom se lembrar que não é um emprego o estágio. O estágio é um período no qual você está trabalhando aquela atividade pela qual você está se formando, pela qual você está estudando. Então, não tem os mesmos direitos trabalhistas e o objetivo do estágio é realmente aprender uma profissão. Você deve ter isso em mente e buscar naquele estágio sorver, se dedicar e aprender o melhor possível, para depois, sim, você ser um profissional, você ser contratado, você poder fazer uma carreira. E eu desejo que você esteja uma carreira brilhante, uma ótima carreira. Bom, espero que eu tenha respondido a sua dúvida. Queria convidar você aí que está nos assistindo a encaminhar para mim a sua pergunta. Às vezes você não tem nenhuma dúvida agora, mas é importante você anotar o nosso endereço de e-mail, nosso telefone, porque pode aparecer uma dúvida, uma pergunta e eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Quero estar do seu lado, quero que você conte comigo. Então, entre em contato. Anote aí, é direitonosso, arroba redesuper.com.br Ou então você pode ligar para a gente. O nosso número é 31-3209-3301. No final de cada programa, a gente tem falado um pouco sobre os serviços sociais colocados pela sociedade gratuitamente à disposição de nós que vivemos na sociedade. Não é o caso do estágio, porque o estágio não é trabalhista, não gera vínculo trabalhista. Mas se você é trabalhador e tem alguma dúvida sobre a sua relação de emprego, você pode procurar sim a Delegacia Regional do Trabalho ali da sua região. Por exemplo, em Belo Horizonte, ela fica na Rua Tamóis, número 596, no centro. Ou então você pode ligar para eles, o número é o 3270-6100. Queria agradecer realmente você que está sempre acompanhando aqui nesse mesmo horário. Convidar você que está nos assistindo a sempre acompanhar o nosso programa para saber cada vez mais sobre os seus direitos aqui neste horário, conhecer uma série de situações. Então, acompanhe a gente nesse mesmo horário. Queria desejar a vocês um forte abraço e que vocês fiquem com Deus. Obrigado.